Música Cruzeiro enfrentou o Canarinho pela última rodada do Barraconense principal e goleou, com o primeiro gol saindo após, jogada de Monk, em chute de Dani de fora da área. A jogada foi tão rápida que não deu tempo do cenegrafista acordar para filmar o tento. Música O segundo tento saiu novamente dos pés de Dani, de novo em jogada de Monk. O garotinho anotou o outro belo gol. O que não foi fácil entender é se o jogador era rápido demais ou o cenegrafista continuava no sono. Música O terceiro gol também anotado por Dani. Novamente em jogada rápida, após ele mesmo tentar cruzamento, a zaga cortou, Tarumã pegou o rebote e tocou para a chegada do artilheiro da tarde. Dessa vez, o cenegrafista já havia jogado água na face e estava quase acordado. Música Depois dos três gols que, por azar do artilheiro, o Câmara tirou o tempo para dormir, Mas já sem sono e acordado, conseguiu registrar o golaço de Renan, que recebeu o passe de Dani e chutou de fora da área, sem chances para o goleiro. Música Pires passou a régua com um gol de cabeça em cruzamento de Dani, que pegou a sobra após chute em cobrança de falta de M22. Final, Cruzeiro São Roque 5, Esporte Clube Canarinho 0. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri